Ricardo de Moraes Cabezon, advogado, jornalista, presidente da Comissão de Direito Infanto-Juvenil e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB, mestre de direitos difusos e coletivos e pós-graduado em Direito Processual e Docência do Ensino Superior, professor universitário, coordenador do Instituto de Atualidade de Direito e autor de obras e artigos jurídicos. A palavra é sua. O panorama que eu vou tratar com vocês hoje é um panorama que se faz presente há muito tempo na nossa vida. O panorama de nós vermos crianças e adolescentes tendo ali os seus dotes, as suas habilidades, exploradas por adultos. Essa exploração pode ser positiva, como essa exploração pode, em alguns casos, ser negativa. Por essa razão, desde 1988, quando nós tivemos a formação da nossa Constituição Cidadã, nós já prevíamos que, com relação à criança e adolescente, iríamos ter normas próprias. E aí nós tivemos o advento do ECA. E o ECA trabalha para nós uma coisa chamada princípio da prevenção, que é prevenir, olhar antes, se antecipar. E nesta questão de exploração de talento infantil, se aplica perfeitamente a questão do princípio da prevenção. É necessário que, antes de eu ter uma criança exercendo um papel, numa propaganda, numa peça publicitária, numa peça infantil, no teatro, ela necessita de uma autorização judicial. Autorização judicial é essa que, a partir de 2010 para cá, a justiça do trabalho acabou incorporando a sua rotina. Nós sempre tivemos as autorizações para trabalho de menores feitas pela justiça comum. Era a justiça até da infância e da juventude que acabava discutindo se poderia ou não. Entretanto, por entender que se trata não de relação de emprego, porque não pode, mas relação de trabalho, que não deixa de ser um trabalho, essa competência acabou sendo assimilada pela nossa justiça obreira, que desde então vem cuidando disso. Eu sei que vocês têm visto os últimos acontecimentos da peça do Miguel Falabella, que nós tivemos o doutor Bretas indeferindo a participação das duas crianças na dramatização de Memórias de um Gigolô. Nós tivemos o mesmo doutor Bretas também se posicionando pela retirada do Bom Dia e Companhia das duas crianças que protagonizavam, protagonizavam, muito obrigado, protagonizavam ali o papel de apresentadores. E tudo isso tem uma razão. Por que é a justiça do trabalho? Por conta disso. Porque é ela que tem que cuidar. E não é basicamente deferir ou indeferir, como nós verificaremos aqui. Eu peço depois para que vocês se coloquem no lugar daquele que vai ou não diante desses critérios, para ver se eventualmente vocês teriam ou não talvez uma decisão diferente. Nós também temos visto ultimamente uma epidemia de garotos, meninos, meninas, com 8, 9, 10 anos, tidos ali como MCs, gravando funks com letras depreciativas, que desconstróem ali a imagem da mulher, tratam muitas vezes da banalização do sexo, apologia ao uso de drogas, muitas vezes o enaltecimento da facção criminosa que vem produzindo seus vídeos e colocando na internet. E são produções arrebatadoras, porque nós temos 1, 2, 3, 7 milhões, 27 milhões de visualizações, 30 milhões de visualizações. E aí, a partir do momento em que nós indagamos os pais desse menino, os pais estão deslumbrados. Ah, meu filho é uma sumidade, uma celebridade. E aí eu pergunto a vocês, será que não tem regra para isso? Será que eu, como pai ou como mãe, eu posso fazer o que eu bem entender com o meu filho? Afinal de contas, em casa mando eu. E aí, pelo princípio da não intervenção do Estado na família, não teria o Estado que se preocupar com o que eu faço com o meu filho? Afinal de contas, ele está trabalhando, ele não está roubando. É o que nós vamos falar. Primeiramente, nós temos que falar de um poder dever que está junto a nós. Passamos na situação de destinatário, e talvez alguns de vocês tenham a honra, como eu tenho, o prazer de ser também protagonista, que é chamado poder familiar. Alguns dos senhores talvez sejam pais, aqui nesta plateia, e sabem o que eu estou falando. Ser pai e ser mãe é muito mais do que ter um título. Nós sabemos até que perdemos a nossa identidade, porque não se trata mais do João do Chico, é o pai do fulaninho. A nossa referência muda de vida. E, a partir do momento em que nós somos pais, e vem com essa paternidade, com essa maternidade, esse poder dever, chamado poder familiar, que até o Código de 2002, era denominado de pátrio poder, porque era o poder do páter, denominação essa que, apesar de equiparados os direitos em 88, somente foi feita de forma formal, em 2002 no Código Civil, e em 2009 no Estatuto da Criança e Adolescente, resolvendo o problema lá do artigo 21, que também estava na terminologia antiga, nós temos, pelo artigo 1634 do Código Civil, algumas atribuições em que nós verificamos que ser pai e ser mãe é muito mais do que um poder. É, sim, ter uma série de deveres para nós cumprirmos. Por quê? Porque quando nós falamos em poder familiar, nós estamos falando, sobretudo, de um instituto que tem para nós uma característica de natureza preventiva, assistencial, de cuidado. Ser pai e ser mãe é ser, antes de tudo, alguém que zela pela vida de outrem, pensando na vida de outrem. Eu deixo de pensar em mim para pensar um pouco no meu filho e tentar criá-lo, e não é fácil, não é qualquer um que tem vocação, talvez eu também nem o tenha, para ser pai. A gente tem que ter uma vocação, um dom de preparar a pessoa para a autonomia da sua vontade, não para ser aquilo que eu, na minha frustração, dos meus desejos, dos meus sonhos não alcançados, imputo a ele, determino que ele siga esse caminho. Muito bem. Então o artigo 1634, ele fala para nós, ele enumera nove disposições gerais que são de todo e qualquer pai e mãe que está investido no poder familiar. Lembrando, poder familiar é prerrogativa de pai biológico, ou adotivo. Madraça tem poder familiar? Não. Padraço tem? Não. Avó tem? Não. Poder familiar somente cabe aos pais. Quando que o poder familiar é preterido? Quando tem guarda, a guarda se sobrepõe ao poder familiar. Artigo 33 do ECA. Nós temos ali uma sobreposição, situações excepcionais. Muito bem. Então o que cabe ao pai e à mãe? Primeiro, dirigir-lhes a criação e educação. Ótimo. Dois, exercer a guarda unilateral ou compartilhada. Redação essa que, inclusive, mudou no dia 22 de dezembro de 2014, pela Lei nº 13.058. Três, conceder ou negar consentimento para casarem. Quatro, conceder ou negar consentimento para viajarem ao exterior. Quinto, conceder ou negar consentimento para mudarem sua residência para outro município. Isso aqui é uma novidade e não tinha também. Sexto, nomear-lhe instrutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver ou, se sobrevivo, não puder exercer o poder familiar. Sétimo, representá-lo judicial e extrajudicialmente até os 16 anos e assisti-los a partir de então até os 18, nos atos em que forem parte, suprindo-lhes o consentimento. Oitavo e penúltimo, reclamá-los de quem ilegalmente o detenha. E o nove e último, mais difícil de todos, esse aqui é o mais complicado. Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Esse é o que os pais mais têm dificuldade de efetivamente alcançar. Bom, não obstante os quadros que nós temos do poder familiar moderno, da família moderna, uma família, antigamente nós tínhamos, Rui, a figura que parecia a moeda americana, dolar. Dolar. O que você é dolar, falar para a mulher? Hoje não tem mais a mulher dolar. E a criança que tinha a oportunidade de crescer com a sua mãe, que muitas vezes abria a mão do seu desenvolvimento profissional, ficava em casa o tempo todo ali cuidando da educação dos filhos, tem que trabalhar, tem que ir ao mercado de trabalho, tem que buscar o seu espaço, está mais do que certo. Só que isso inverteu um pouco a imagem daquela família, porque a criança começou a ser cuidada pelo seu irmão mais velho, ou pelo avô, ou pelo vizinho que fica de olho, ou pela professora da escolinha, exatamente. Isso faz com que os pais, muitas vezes, nos poucos momentos em que eles ficam junto com seus filhos, para compensar aquela ausência toda, aquela distância, eles acabam relevando alguns excessos que o filho comete. E até, de certa forma, também premiando demais essas crianças, para compensar aquela culpa. E aí, quando eu quero depois educar e colocar freio nessa educação, eu não consigo, porque já não tem mais rédea nenhuma. Eu nunca coloquei rédea, nunca coloquei limites. E a gente parte para excessos, como o espancamento e outras coisas que são tão comuns aqui, para quem milita na área. Acredito que alguns dos senhores aqui militam e sabem o que eu estou falando. que a nossa estatística brasileira não é pouca. É uma das mais violentas do mundo, em termos de pais que usam a violência para educar. Então, se nós pegarmos o breve histórico da evolução do direito da criança e do adolescente, nós vamos ver que a criança e o adolescente sempre foram tratados como objeto de pertencimento do pai e da mãe, que sempre fizeram deles o que queriam. O Código de Menores, por exemplo, o pai podia espancar filho, ele podia alejar o filho, ele não perdia o poder familiar. Por quê? Nós tínhamos, na verdade, um código que estava prevendo limites para preservar o Estado, e não sob a ótica da criança ou do adolescente como um ser de direitos e obrigações. A cabezão, mas hoje é diferente. Será? Nós tivemos, há cerca de três anos atrás, uma situação que foi parar no Superior Tribunal de Justiça, para que nós pudéssemos verificar se a criança é realmente destinatária de direitos. Olha só, menina com seis anos foi fazer um exame de sangue para saber como ela estava à saúde. Hoje a medicina está cada vez mais precoce. O pessoal fala, recomenda às crianças até que façam exame de sangue para combater a obesidade infantil. E aí o laboratório atestou que ela era soropositiva. A mãe olhou aquilo, como? Soropositiva? Fez a negativa, aquela contraprova, soropositiva. Meu Deus, o pai e a mãe foram fazer HIV? Não é possível. Como que ela é? Então nós somos soropositivos. E não sabemos. Família entrou em colapso. Na escolinha, a mãe, por precaução, falou o seguinte para a diretora. Falou, professora, é o seguinte, nós estamos desesperados, em casa a gente está procurando não transparecer isso para a menina, para a criança, mas aconteceu isso, 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 isso. Então quando a senhora for ter atividade física, que ela estiver junto, não deixa ela em atividade de alto impacto, porque nós não sabemos o que pode estar acontecendo, de repente ela vai passar para alguma outra criança, não sei, se machuca junto. A diretora chamou a professora de educação física, a professora de educação física faltou só colocar nos microfones da escola. A fulana tem AIDS, cuidado com ela. Bom, ninguém mais queria brincar com a menina na escola. Ninguém mais queria chegar perto da menina na escola. As próprias professoras, apesar de nós estarmos aí nesse tempo em 2013, morrendo de medo da menina. Essa menina estava suada, colocar a menina na menina suada, vou pegar AIDS. É aquela, vocês sabem o preconceito, o desconhecimento e a ignorância é terrível. Bom, nesse íntegro, a mãe desesperada acabou levando em um laboratório de renome aqui em São Paulo, e o laboratório falou, não tem AIDS, não. Ela não tem, ela não é HIV, ela não é seropositiva. Fez a contraprova, não é seropositiva. E a mãe entrou com uma ação, então, contra o laboratório, foi discutir a questão da escola, porque aí ela ficou rotulada lá, agora chega e fala, não, não tem mais. Ah, mentira, você falou que tinha, todo mundo sabe que tinha. E ela pediu dano moral. Primeira instância, criança não tem direito a dano moral. Segunda instância, criança não tem direito a dano moral. Chegou para o STJ falar, claro que tem direito. Ela é um sujeito de direitos e deveres, como qualquer outra pessoa. A criança, que já está com oito, nove anos, ela percebe que ninguém mais quer brincar com ela, que está todo mundo evitando, que está todo mundo correndo, que estão falando que ela é uma doente, como se fosse uma leprosa. Então, para ver se no ambiente jurídico em que a gente vive, é necessário uma questão tão banal, ridícula como essa. Hoje, até pessoa jurídica sofre dano moral. A empresa sofre dano moral, mas a criança não sofre dano moral. Se a gente precisa chegar no STJ, é sinal que nós estamos muito mal. Estamos muito maus. Muito maus mesmo. Então, isso decorre diante de vários fatores. O primeiro é que o Ministério da Educação, ele não coloca que direito da criança e do adolescente é matéria obrigatória no currículo do direito. Então, muitas faculdades, a grande maioria, coloca direito infantil juvenil e se coloca um semestre, duas horas aulinha por semana. E coloca nessas grades modernas. Vocês vão ver aí cursos dos últimos cinco anos para cá. Quando muito, colocam como optativas. O fato é que, quando vocês, nós aqui, estamos nos bancos acadêmicos, vamos ter muitas vezes uma formação deficitária nessa área, que é algo que está ligado ao nosso dia a dia, à nossa família. E isso dá margem, muitas vezes, para que nós percebamos que não é à toa que no Judiciário, no Ministério Público, na Delegacia de Polícia, nas Procuradorias, etc. e tal, nós estamos rodeados de autodidatas. Pessoas que, diante do tema e da necessidade, foram estudar. E aí, quando eu estudo e leio a lei por mim mesmo, o meu entendimento é um, o seu pode ser outro. Por quê? Eu não estava submetido, por exemplo, em uma academia, a um professor que estava levando ali o estudo direcionado em uma ciência. Olha, olha como é que está evoluindo, está assim, está assado. Não, eu estou vendo pelo que eu posso fazer. E os manuais, os grandes manuais de crença adolescente hoje, são todos escritos por promotores de justiça, que é muito mais focado na área penal. Na área, por exemplo, da medida socioeducativa, medida de proteção. Eu não estou falando da parte cível, que é uma parte importantíssima. Ontem, antes de ontem, eu estava fazendo a capacitação de conselheiros tutelares de Carapicuíba. E a gente vê, no Estado, eu coordeno desde 2007 um curso que é obrigatório para quem vai militar na área infantil juvenil, junto à Defensoria. Já passaram por lá mais de 80 mil advogados. Talvez, eu não sei se alguns dos senhores já viram esse curso. E é um curso que a gente procurou reunir. O quê? A opinião do desembargador, do juiz de primeiro grau, do promotor, do procurador, do psicólogo, do professor, do advogado que tem especialidade em direito civil, do advogado que tem especialidade em direito do trabalho, enfim. Porque essas questões na área infantil juvenil, elas compreendem aquilo que nós chamamos de direitos difusos e coletivos. Tem um pé em tudo quanto é canto. Eu não tenho como falar do direito civil, do direito de família, do direito da criança e adolescente, só fechando, por exemplo, o direito civil. Por quê? Tem proibição no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto do Torcedor, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos o Código Penal, repercute em tudo. Então, eu preciso abordar de uma forma multidisciplinar. Pois bem. Fiz esse entróito porque, às vezes parece que a gente está falando de coisas tão banais, mas não é verdade. Quando você vai, por exemplo, para um mestrado ou um doutorado, é um parto para você achar algum professor que quer te orientar na área de direito infantil juvenil. Não querem. Não interessa. Fala, mas, puxa, sobre direito infantil juvenil você vai falar? Então, é algo extremamente difícil você conseguir até um professor que se interesse por essa área e queira fazer pesquisa, desenvolvimento de assuntos, de matérias, de teses, porque é algo que não soa para o acadêmico tão interessante. Não sei por que deveria soar. Então, é um estigma que a gente tem dentro da nossa própria área. E se é a nossa própria área que julga todos os problemas, que tem que estar atento, vocês imaginem os problemas que vão decorrer disso. Pois bem, então, dentro desse poder familiar, dentro desse contexto de que criança sempre foi algo de pertencimento, e não é à toa que o direito civil até hoje usa termos como posse do estado menor, que sempre foi utilizado para o objeto. Quando eu quero a criança que está na mão de outra pessoa, eu entro com busca e apreensão do menor, que é um termo utilizado também para bens, etc. Nós vamos verificar que nós continuamos até hoje utilizando esses termos e tratando criança e adolescente como objeto de pertencimento. Entretanto, quando nós estudamos o poder familiar, nós vamos ver que o poder familiar está ligado a seis características principais. Dentre as quais nós temos o munos público, ele existe porque a lei permite que ele assim exista, ele é inalienável, não está à venda, ele é irrenunciável, não posso renunciar ao poder familiar, senão eu ia entrar com uma ação de alimentos, o pai, na sua contestação, já está declinando do poder familiar e não ia precisar pagar alimentos. Nós temos também que o poder familiar, ele é imprescritível, ele é incompatível com tutela, ele, na verdade, gera um vínculo de autoridade, e o principal, ele trata de direitos indisponíveis. Então, não é porque é o pai ou é a mãe que está falando que ele tem razão e que ele pode fazer o que ele pensa que ele pode fazer. Porque, quando eu falo de direito de criança e adolescente, eu estou falando de direitos indisponíveis, não estão à disposição deles. Eu não quero me tornar cansativo aqui com vocês, vou falar mais em torno de uns 20 minutos, depois vou ouvir vocês também um pouco. Mas o que eu queria, na verdade, comentar aqui com vocês, é que o poder familiar, inicialmente, então ele coloca para nós algumas noções de que eu não posso fazer aquilo que eu bem quero. Tanto é que no Código Civil, no artigo 1637 e 1638, nós temos um sistema de freio contra pesos ali, diante de alguns excessos, em que nós temos a suspensão do poder familiar e a destituição do poder familiar. Quando nós vemos a suspensão do poder familiar, que é uma perda temporária do poder familiar, vocês vão ver que o artigo diz o seguinte, artigo 1637. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes, ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo a algum parente, ou ao Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança ao menor e seus haveres, até suspender o poder familiar quando convenha. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe, condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime, cuja pena é cedo a dois anos de prisão. É claro que até dois anos da Lei nº 9.099, não é preso, não tem problema. Mas acima de dois anos, não faz sentido. Eu vou a uma excursão da escola, tenho que entrar dentro do cárcere para ter autorização do meu pai e da minha mãe para poder, então, ir nessa excursão, nesse evento. Bom, então o artigo 637 fala que abuso de autoridade leva à suspensão. Entretanto, o artigo 638, ele vai falar para nós que o castigo imoderado do filho, o castigo físico, a colocação da criança em abandono, prática de atos contrários à moral, os bons costumes, ou o abuso reiterado, previsto no artigo 637, destitui. E a destituição, exceto para uma juíza que a gente teve uma grande briga em Franco da Rocha, ela é definitiva. Essa justiça, juíza de Franco da Rocha, foi que nós tínhamos um pai que batia nos filhos gêmeos até eles desmaiarem. E, às duras penas, conseguimos que fosse destituído o poder familiar. E ela, a pedido do pai, que falou que tinha parado de beber e queria a criança, devolveu o poder familiar para ele. Não existe ressuscitação de difuntos, a não ser por poder e obra, graça divina. E ela pegou e devolveu com toda a indignação dos advogados que estavam militando nos altos, foi uma briga danada, e não deu outro. O pai matou uma das crianças no final de semana, e tanto bateu nela. Então, o poder familiar, quando a gente chega à conclusão que tem que destituir, que não tem mais jeito, é uma situação drástica, é limite, é, mas não tem que voltar atrás. Porque a experiência nunca é boa. Não conheço um caso que devolveu o poder familiar e deu certo. Não conheço nenhuma. E, olha, eu já estou há um bocadinho de tempo nessa área da criança e adolescente, e, infelizmente, nunca tive uma experiência positiva. Enfim, por que eu falei sobre suspensão e destituição? Porque nós temos limites. Eu não posso abusar do meu filho. E aí, nós estamos hoje diante de algumas situações em que pais e mães, percebendo que se descortinou perante deles um panorama propício para o desenvolvimento de uma atividade pelo seu filho, ele incentiva o filho a se enveredar por aquele caminho ou obriga a se enveredar por aquele caminho. senhores, a atividade infantil, ela não só é boa, como ela é recomendada. Quando nós brincamos, nós, por exemplo, nós temos uma criança musicista que é ligada à arte, ela toca maravilhosamente bem, ela desenha bem, ela é uma atleta, isso é muito bom, isso é muito bom, mas isso é meio, isso não é fim, isso é um complemento. A criança, por meio da arte, por meio da música, por meio da sua socialização, ela desenvolve a sua criatividade, ela acaba, de certa forma, tendo mais sociabilidade com todos, se prepara melhor para o amanhã, ela desenvolve suas habilidades cognitivas, então é muito bom. só que algumas situações que vêm sendo colocadas para nós vêm mostrando que aquilo que era para ser o meio se tornou um fim. Que fim? O fim, a finalidade, é que a criança coloque dinheiro dentro de casa. E aí isso é um problema. Por quê? Porque determinadas atividades que são exercidas pelas crianças, que deveriam ser esporádicas, complementares, ali, sazonais, elas vêm, muitas vezes, incorporando um papel permanente e de peso daquela criança, roubando dela o que tinha ali de mais precioso, que era a sua inocência. Como é que você vai falar para um menino que canta funk mirim, de nove anos de idade, que fala palavras obscenas a cada três palavras, dez são obscenas, são palavrões, não tem nada que se salve ali, que ele não pode fazer isso. Se é o funk que trouxe dinheiro para ele, que trouxe a oportunidade de ele ter o tênis de marca, nessa sociedade em que o ter é melhor que o ser, ele canta funk e ostentação o tempo todo. Os clipes dele, ele está lá, muito embora menor, ele está em cima de carrão, de motão, de barco. A vida é apresentada para ele sobre esse prisma, a mãe e o pai estão adorando, porque ele está tendo contato com dinheiro. Como é que você vai falar para ele que não é importante você brincar? Dá um carrinho para ele brincar lá no chão. Ele não quer. Você, de certa forma, começa a ter ali uma antecipação dos efeitos da adolescência. É o que a gente chama de transposição da fase da infância. Hoje, as crianças, naturalmente, se tiver uma criança de 10, 11 anos, ela está preocupada, muitas vezes, com quem ela vai ficar, com quem ela vai namorar. Nós tivemos aqui, a Ordem dos Advogados, teve que envidar esforços junto a uma grande loja de departamento de São Paulo, que estava importando sutiã e conhecimento para criança de 6 anos de idade. Para quê? Uma criança de 6 anos de idade vai colocar um sutiã e conhecimento. Para quê? Erotização precoce. eu já estou preparando ela para o mundo do consumo, porque uma criança de 6 anos não tem que ficar preocupada com sutiã e conhecimento, nem com maquiagem, e nem fazer emprancha no cabelo ou fazer pintura do cabelo. Mas é o que a gente está vivendo hoje. Então, nesse mundo, que tem muito mais de adulto do que de criança, aliás, no mundo infantil não tem absolutamente nada, a gente precisa ter precaução. E aí o princípio da prevenção fala isso. Olha, você quer levar o seu filho para desenvolver alguma atividade? Você pode levar, não tem problema, tem um monte de atividade saudável e salutar. Entretanto, nós temos que analisar requisitos. Quais são os requisitos? Por exemplo, vai ter uma propaganda na televisão, uma peça teatral, vai ter uma novela. Quanto tempo ele vai ficar no estúdio? O estúdio tem banheiro? Tem lanche? Tem psicólogo? Por que psicólogo? Eu vou citar alguns nomes para vocês. Rafael Ilha, Buiu, Justin Bieber, Macaulay Culkin, Milena Cyrus, Lindsay Lohan. São pessoas que começaram cedo na vida artística e tiveram dificuldades durante a sua vida profissional. A Maísa, mas era uma criança, ela comentando, o Silvio Santos, por conta da atividade, ela tinha que fazer babyliss todo dia nos cabelos, todo dia de manhã ela estava gravando. A Jaqueline Petkovic, ela não queria mais tingir o cabelo, não queria mais gravar no SBT e tingir o cabelo, por quê? Ela já não era mais adolescente, já estava adulta, mas tinha que continuar com corte de cabelo e tintura como se ela fosse uma menina. A Mariane, a Mariane cortou o cabelo, o Silvio Santos demitiu ela no mesmo dia. O Yudi cortou o cabelo do lado, o Silvio Santos afastou ele em 30 dias da gravação, porque ele não podia já estar cortando o cabelo igual um menino, já um rapazinho. Tinha que aparecer. É a questão do cuidado com a imagem, que nós entendemos. Quem aqui é advogado sabe do cuidado da imagem. Às vezes você tem vontade de sair na rua de regate e shorts, mas às vezes não convém que você fique com medo de encontrar um teu cliente no meio da rua. O professor Risato Nunes conta muito bem essa passagem. Ele fala, uma vez no carnaval eu fui... Ele fala que ele foi... O sonho dele era sair em uma escola de samba. E ele foi sair em uma escola e foi ele e a ex-mulher dele. Ele foi de sunga. E disse que o cliente dele estava lá. O cliente olhou para ele e não contratou mais ele. Porque é a questão do estereótipo. Nós entendemos isso. E até ficamos revoltados muitas vezes com isso. Mas o pessoal acha que o advogado é um ser assexuado, não solta pum, não rota, não vai no banheiro. A gente tem essa imagem. E é bom que a gente venda essa imagem para o povo mesmo, uma imagem diferente. Porque às vezes o sujeito vê você no dia a dia. Se ele vê você no dia a dia, ele não te contrata. Porque ele acha você muito normal. É aquela história do padre. Eu vou lá, o padre tem que estar de batina, tem que estar de clésima. Senão eu não acho que ele é a divindade que eu estou pensando que ele é. E não é verdade. É um estereótipo que a gente cria. Infelizmente. Então para a criança entender isso, que ela tem uma imagem a preservar, é muito complicado. A Maísa, por exemplo, querendo se livrar do estereótipo de criança, começou a usar a rede social. Errado, porque menor não pode usar a rede social. Mas estava usando a rede social. E aí o pessoal massacrando. Porque vai, vai rodar roleta, Maísa. Vai não sei o quê. Vai, vai não sei o quê. Enfim. O pessoal xingou. O buio estava na praça nossa, começou a crescer. O pessoal, mas o que esse buio está fazendo aí? Ninguém avisou que ele já é um cavalão? Que ele já está grande? Tira esse cara daí e vai trabalhar, meu Deus. O próprio povo que nos elege, nos aclama, é o que a manhã está xingando a gente. E para a criança lidar com fama e ostracismo, é um parto. Vem o Rafael Ilha, a Simoni. Então isso, você está num momento endeusado e num outro momento você parece que é um leproso, que ninguém quer ficar perto de você, porque você faz parte de um passado e queimação de filme? A Milena Cyrus, era a Hannah Montana, estava bonitinha na televisão, ela quis se livrar daquele estigma de menina boazinha. Eu não sou isso. Virou uma menina depravada, faz um monte de obscenidades na televisão, na câmera, fuma maconha na frente da televisão, na câmera, fala isso mesmo, e eu quero fazer mais sexo grupal do que antes, eu não sou o que lá. Ela quer chocar as pessoas e falar, eu não sou aquilo que vocês pensavam que eu era. Ela quer se livrar da imagem. Então, não é qualquer criança como a Bruna Marquezine, como a gente vai pegar uma Isabelle Drummond, que teve uma estrutura e deu sorte. A Lidsey Lohan, a Lidsey Lohan começou cedo e aí, depois desandou nas drogas com dependente química, ela não aguentava, porque era muita perseguição. A Ariana Grande, que ganhou o Grêmio, ela participou daquela minissérie da Nickelodeon, Victórios. No Grêmio, era tanto assédio no ano passado para cima dela, que ela começou a chorar, porque os caras se batendo tudo para tirar foto. Mas o que é isso? Então, o que eu quero dizer a vocês é que, aparentemente, a televisão, o sucesso, isso faz muito sentido, talvez, para nós, adultos, mas para a criança é algo que passa, sim. Eu lembro da MC Melody, teve um tranco violento envolvendo a questão da MC Melody, foi pedido até a destituição do poder familiar do pai, que ficava subindo ao palco e pedindo para a menina de seis anos na época ficar fazendo quadradinho de quatro, quadradinho de oito, naqueles shows funks maravilhosos, super salutares que ele realiza. e aí começou a gravar música também para ela. No meio da entrevista, até um dia que eu estava na Record, a repórter falou para mim dar uma olhada, doutor, ela mostrou para mim um trecho da entrevista. A MC Melody pede para a repórter, dá para parar? Eu vou por quê? Porque eu queria brincar um pouco. Ela está querendo curtir a vida dela, ela não está querendo viver aquela vida de pop star, aquilo é até interessante, mas não é para ela tudo. E eu não tenho o que fazer se tornar tudo, eu não tenho que tirar isso dela. aí o pai falou, não, não, eu peço perdão, aquelas coisas que a gente fica assistindo que dá vontade, a emenda fica pior que o soneto, né? Que aí o sujeito vem, não, eu estou chorando porque estou querendo tirar minha filha de mim, isso não se faz com o pai, não, a partir de agora ela vai gravar música evangélica, vai para o inferno que música evangélica, vai deixar sua filha estudar, não, porque ela está ganhando dinheiro, está vendo isso aqui, um cordão de ouro, isso aqui, quem é que dá para ela? Trabalha você, trabalha você, dá para ela, paga bons estudos, boa escola de francês, de inglês, alemão, coloca sua filha com contato com os maiores profissionais para ela abrir a cabeça dela, para ser uma profissional de futuro brilhante, e deixa ela fazer isso. Agora, explorar o filho, senhores, pelo amor de Deus, mas que vergonha. E aí nós tivemos o episódio do Memórias de um Gigolô. Eu até participei de um programa Metrópolis, na TV Cultura, discutindo a questão do Miguel Falabella, e na oportunidade até estava o Fred, que fazia lá no Castelo Rá-Tim-Bum, um menininho que participou, e a diretora do Castelo Rá-Tim-Bum, e ela falava, a gente abriu espaço para fazer lição de casa, tinha psicóloga, tem não sei o que, então a gente viu o cuidado. O que aconteceu no Memórias de um Gigolô? Quem já leu o livro Memórias de um Gigolô sabe que é um sujeito que era órfão, foi morar no prostíbulo e se apaixona pela prostituta. Miguel Falabella trouxe essa peça para São Paulo. Submeteu a questão ao Poder Judiciário. E aí, eu não tenho acesso aos autos, não tive, mas me disseram que se tratam de crianças órfãs que estariam encenando a peça, e parece que havia vícios formais no processo. Não posso afirmar. Mas o fato é o seguinte, o juiz achou que o conteúdo da peça, que é um trabalho noturno, ia ser realizado pelo noturno, no ambiente, que era dentro de uma casa de prostituição, com as pessoas vestidas daquela maneira, pela habitualidade da apresentação, não era recomendável, e indeferiu. ele levou as crianças vendadas, fez uma declaração extremamente ofensiva ao juiz e ao Poder Judiciário e à justiça do país, porque aí eu banalizo, eu banalizo, porque é aquele tal negócio, parece que a gente que milita na área da criança e adolescente só tem xiita sem vergonha, só tem cara extremo, extremista. Agora, pergunto para vocês, vocês como juízes, se eu mando para vocês uma autorização, se não tiver bem fundamentada e ainda se passa num cenário assim, não importa se é com a AB o seu diretor, você vai olhar o lado da criança, mesmo porque passou a peça e ela volta para o orfanato. Eu quero saber qual é a projeção que ela vai ter na vida, dos donos da peça, eu sei, agora eu quero saber dela, eu quero saber o que tem ali, qual é a melhoria, o que isso vai acrescentar na vida dela. Ah, mas uma oportunidade, a oportunidade, se ela não for bem aproveitada, ela piora a vida da criança, em vez de melhorar a vida da criança, porque é aí que ela se sente usada mesmo. Então, eu não faço nem coro, nem com sim, nem pelo sim, nem pelo não, eu não critico o magistrado nesse caso. Não critico mesmo, porque primeiro eu não vi o que aconteceu e segundo, se eu tivesse o lugar dele, eu tomei as coisas muito bem definidas. No Bodim Companhia, há a mesma coisa. As crianças estão lá, fazem carreira na televisão. Elas têm que ter ali um tratamento diferenciado. Então, ou se trata diferente, eu não posso tratar como um assalariado qualquer, não é um trabalho qualquer, porque amanhã, depois, as sequelas, dessas crianças é para a vida toda. Adulto tem problema com a fama, adulto... Vocês vão ver esses ex-Big Brothers aí que ficam criando cada coisa, é até humilhante, a gente olha, aquilo causa uma repugnância na gente, a vontade de estar o tempo todo na mídia. É um desespero. Eles que supostamente teriam maturidade para entender os altos e baixos da mídia. Imagina uma criança. E outra coisa, e o estereótipo do seu papel? Que você fica estereotipado daí para sempre, como aquela menina bobinha, que fazia não sei o quê, como um menino que fazia não sei o quê lá. A gente quer se livrar disso. Então, senhores, não é à toa que, por exemplo, cenas de novela com criança recém-nascida tinha um núcleo na antepenúltima novela da Globo que tinha muita briga entre marido e mulher e tinha um recém-nascido. Houve uma determinação de que o recém-nascido não ficasse no estúdio durante as brigas e a criança era trocada constantemente, não era a mesma criança. Pelo quê? Para quê? Para não ficar submetida àquele tipo de cenário. Porque loucos são aqueles que acham que uma criança não assimila, às vezes, a atenção de um determinado local. Porque ela está em um lugar que está todo mundo gritando, não sabe se está encenando ou não. A criança percebe, fica assustada. E ela muda. Vejo meu filho, meu filho começa a falar alto perto dele alguma coisa, ele não sabe o que está acontecendo, ele começa a chorar, fica desesperado. Vê televisão, o pessoal se estapeando, ele fica assim olhando. Você percebe que ele está olhando aquilo. Ele está sendo suscetível àquilo. Então, senhores, quando nós falamos do princípio da prevenção e verificamos que para o artigo 149, inciso 3º, o juiz tem que se manifestar previamente, o intuito é esse. Agora nós vamos ter o Masterchef Mirim. O próprio Masterchef para os adultos, não pensem vocês que a criança não vai ficar espilhada, fica. O pessoal adulto chora, tem febre, fica mal no programa, dá dor de barriga. Você pensa que a criança não fica estressada também? Fica. Esses concursos de beleza, esses programas, é muito bonitinho para a gente ver que lindo, que legal. Vai ver para quem está lá atrás. Agora, proibir, será que é o caso? Eu não sei se proibir é o caso, porque eu sou contra o radicalismo, mas eu acho que colocar critérios sempre, sempre, porque eu falar que eu vou proibir uma criança de se apresentar numa orquestra mirim, que coisa mais legal, num grupo de dança, vai ter uma exposição dos quadros que ela pintou. Eu não posso generalizar, mas eu também não posso banalizar o que está sendo feito hoje, que é um trabalho, às vezes, por magistrados que querem ver critérios, membros do Ministério Público, advogados, que procuram elencar ali o que está por trás da filmagem e o futuro disso. Eu não quero só o momento, eu quero depois, porque depois você vai fechar aqui a peça, vai levar para outro lugar, eu quero saber, e a criança, como é que fica? E o adolescente? O que ele vai ter de proposta de futuro? Ah, é currículo, currículo nada, desculpa, o que ele participou nos resultados? O que vai ser investido para ele? Ele, pelo menos, vai ganhar uma cama melhor lá no orfanato dele? Vai trocar o colchão? Vai pintar o orfanato com a renda da apresentação? E ele vai se sentir parte disso? Que ele melhorou o lugar onde ele morava? Então, nós não podemos ser levianos e analisar superficialmente os fatos. e hoje a gente vive o discurso do ódio, que é o falar pouco, falar bonito e convence. E aí o povo começa a xingar, começa a se matar e você não consegue nem explicar o porquê. Não, mas espera aí, aconteceu isso, isso, aquilo outro, a gente tem que tomar cuidado. Ah, é absurdo! Eu não sei o quê. Então, eu não quero mais me alongar. Teria bastante coisa aqui para passar para vocês. Nós temos algumas convenções internacionais, que é como a Convenção da OIT nº 182, que fala das piores formas de trabalho infantil, que virou um decreto, 182, que virou o decreto 6481 de 2008, aqui no Brasil, e que fala que um dos piores trabalhos do mundo é o trabalho doméstico, que nós sabemos que tem. Nós, aqui no Porto de Santos, identificamos um navio lá que trabalhava, não sei, uma infinidade de crianças para empresas internacionais na área têxtil, tudo em microcélulas, em condições insalubres, sabemos o trabalho de crianças em carvoarias, aliás, o Brasil, ele é um dos maiores recordistas que se tem no mundo de emprego de crianças, você vê, por exemplo, no norte, no nordeste do país, uma criança trabalha o mês inteiro, uma criança com 6 anos de idade, 5 anos de idade, trabalha na lavoura, que é um trabalho bem duro para ganhar 30 reais por mês. Então, a questão do trabalho, a gente está falando, lógico, de uma oportunidade da televisão, de aparecer, de ter, de certa forma, as pessoas nos vendo, mas o que nós temos nos bastidores são outras formas de trabalho muito piores e que são muito mais comuns do que a gente imagina. Quanto à responsabilidade de terceiro, que eu me referi aqui do tema, é, por exemplo, a dos produtores. nós temos denúncias, por exemplo, de que alguns funkeiros mirins são bancados pelo crime organizado. Ele começa falando letra de baixo calão e daqui a pouco eu troco o teor da letra para enaltecimento da facção para que eu faça apologia ou enaltecimento do tipo do material bélico que nós usamos, a desconstrução da imagem do Estado de Direito. E aí o pai e a mãe, enquanto estava legal falando de sexo, ele não estava achando ruim, mas quando começou a falar da facção criminosa, ele já não gostou. Não, não, mas eu prefiro que fale da menina, do sexo, meu filho é pegador. Aí vem o sujeito ali que é o produtor, que é o cara que aliciou, que dá a letra e fala, o senhor não tem querer, é o que eu quiser. E como a gente tem, por exemplo, casos em que o funkeiro, criança, mora com o produtor, não foi otorgado guarda, não tem tutela, não tem absolutamente nada, mas a criança já está com o produtor. Se apresenta nos fluxos da vida, quem de vocês aqui já viu a questão do fluxo sabe do que eu estou falando. Em São Paulo, diferente do Rio, que tem o baile funk, nós temos os famosos pancadões aqui, que são os fluxos, os combinados. Nesses fluxos, que são, por exemplo, vamos fazer agora um pancadão na Rua X. o pessoal leva uma tal de prancha, que vocês já devem ter ouvido falar também, a molecada está cansada de saber isso. O que é prancha? É um madeirite, um buraco, o rapaz põe um membro sexual dele lá, o órgão, e mantém relação com pessoas que ele nem vê, fica para o lado de lá do madeirite. É a famosa prancha. E essa depravação é nesse clima de... Eu não estou falando mal do funk, eu não estou falando mal do axé, nem do samba, nem nada. Eu estou falando mal da... desconstrução de valores sociais, da realização de eventos com total possibilidade de usar drogas sem qualquer controle ou mesmo de repressão. Ali, repressão dos maiores, porque não é aquela criança ou adolescente que está lá que trouxe a droga. É gente muito mais velha que ela e que sabe até falar outro tipo de idioma, não só português, não aqueles que se arranham na favela, mas pessoas muito mais esclarecidas, que têm contato para saber por onde é que entra no país e por onde sai. Esse é o problema. Então, a responsabilidade do terceiro também está aí na exploração. E hoje há entendimento, inclusive, porque o que acontece? O trabalho infantil no Brasil, ele é proibido, mas o trabalho infantil que é criminalizado no Brasil somente são em quatro vertentes. É crime no trabalho infantil quando ele está ligado à exploração sexual, é crime quando envolve tráfico de crianças e adolescentes, quando envolve a criança e adolescente no tráfico ou quando tem a condição análoga à de escravo. Há alguns estudiosos que estão já se manifestando no sentido de que o pai ou a mãe que coloca o filho para entoar funk com essas letras depreciativas, não é um funk qualquer, mas é um funk com letra depreciativa, que ele está utilizando a criança e a adolescente para a prática, numa exploração sexual, não só pelo enaltecimento do sexo, a banalização, mas pelas coreografias que são puras simulações do ato sexual. E aí eles conseguem não só a destituição do poder familiar, como também a colocação da criança em família substituta. O problema é a criança entender isso, que depois você, bonitão, que está lá tentando resolver o caso que para ele você foi um infeliz que entrou na vida dele e você está afastando ele do sucesso, você está afastando ele da popularidade. Então, esses dias ia ter um show em Carapicuíba com o concurso da menor saia. Foi anunciado o concurso da menor saia, já para a meninada. E o pessoal sabe que as meninas sobem no palco, os caras levantam a saia, baixam a calcinha dela, simulam o ato sexual. Isso é notório, eu não estou falando aqui mentira não, vocês entram na internet, vocês vão ver isso aí claramente. Então, é assim, é uma sem-vergonhice total. Como é que vai conseguir um alvará? Como é que vocês, na qualidade de um juiz, vão consentir que o menor suba num palco, num ambiente desse, para cantar uma música com uma letra dessa, e aí o pai fala, é, porque ele não está roubando. Ele que roubasse para você ver o que aconteceu com você. O que ele está fazendo também não é certo. Então, e o pai e a mãe que fazem isso são exploradores, no sentido, o pior sentido da palavra, porque parece que não presta atenção no que está fazendo com o filho. E é um parto, porque como é que você vai fazer agora? Você vai ter que convencer a criança que ela tem que se proteger dela mesma. Ela mesma está sendo um perigo para ela mesma, do jeito que ela está fazendo, do jeito que ela está agindo. E, ou seja, você já tem certeza que vai ser uma adolescência tumultuada. ele não vai entender isso. E a vida toda dele, depois, ele vai falar que ele fracassou, que ele deu errado por causa disso, porque impediram ele de exercer o trabalho dele, porque ele era para estar podre de rico. O MC Catra falou, ele com um poço, né, de sabedoria, não, é o paladino, é o paladino dos bons costumes, MC Catra, né, falou que é um absurdo pegar no pé dos funkeiros mirinhos. É verdade. É um absurdo, né, MC Catra. É um absurdo você estar na mídia. Então, com todo respeito à liberdade que todo mundo tem de gostar de quem for, e ele falar o que ele quiser também, e eu falar também aquilo que eu acho. Eu acho que é um absurdo, tá, a gente ser condescendente com esse tipo de situação. Não dá. Não dá. E acompanhando disso, vem a questão das dificuldades que a gente tem às vezes para localizar essas crianças. Porque você vê um vídeo na internet, você não sabe qual é o ente da federação que está acontecendo aquilo. Um fluxo, só mais de 400 vídeos. E aí você vai, para você conseguir a quebra, por exemplo, do IP, para saber aonde que saiu aquela publicação, para chegar lá no Joãozinho, filho do seu Antônio, para conversar com eles, já passou muito tempo. Tem que passar para a polícia especializada de crime cibernético, para quebrar o IP, para saber de onde é que foi. Geralmente foi por um lugar que tem o Ares liberado, uma biblioteca pública, um lugar, uma lan house que não tem controle de acesso, e aí por uma conta também que está toda mal informada. É um sufoco, senhores. Então, o tema que eu trago a debate hoje, reflexão dos senhores, a exploração dos talentos mirins, é um tema que vai render muito pano para a manga. É um tema em construção que, apesar de ter uma tutela preventiva estabelecida no Estatuto da Criança e Adolescente, no Código Civil, e de nós entendermos que a proibição de todo e qualquer trabalho não deve ser assim, deferida, nós temos que ter critérios, porque tem atividades que são muito positivas para a formação de uma criança. Nós não podemos esquecer que muitas vezes nesse mesmo bojo vem discussões secundárias que aí se colocam como sectaristas. Você está falando isso porque você é rico, porque você não vive na comunidade. Eu nasci no Jardim Brasil, pessoal, aqui em São Paulo, periferia total, quem escutou músicas racionais de MC sabe muito bem disso. Um salve, o pessoal do JB. Eu cansei de ver tiroteio na minha rua. Então, eu sei muito bem a realidade da periferia. A favela ficava no quarteirão de baixo da minha casa. Também, eu não trabalhava, mas, para eu poder ajudar na minha casa, muitas vezes, às vezes, lavava o carro de um vizinho, uma vez ou outra, fazia algum tipo de trabalho. E vocês vão ver que a própria CLT, em alguns momentos, ela fala desse trabalho que é colocado aqui. Artigo 405, parágrafo 2º da CLT. O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do juiz de menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós, irmãos, a questão do engraxamento. por exemplo. Ou, se der essa ocupação, não poderá adivir prejuízo à sua formação moral. E aqui também nós temos, no código, aí vai estar no Estatuto da Criança e Adolescente, a possibilidade de nós termos trabalhos que não exigem um esforço físico ou mental excessivo, do artigo 67, inciso 2º, como também a submissão ao juiz, com base na Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, artigo 149, inciso 2, do ECA, atividades de representação artística. Então, eu, desde pequeno, eu nunca gostei de ficar parado, mas nunca fui trabalhar, e meu pai nem deixava eu trabalhar, mas eu procurava também o que eu podia fazer para ajudar dentro da minha casa, desde os trabalhos ali de varrer um chão, de ajudar minha mãe a lavar uma louça, limpar um quintal, na época podia lavar carro, hoje lavar carro é o esbanjamento de água, às vezes até chegava a lavar carro de vizinho para ajudar vizinho, eu sempre fiz. Então, a gente não é alijado da questão social, sabe, do que acontece no mundo, só que a desvirtualização hoje que está havendo nessa proporção do trabalho infantil é algo que tem que ser pensado. Foi feita uma pesquisa na época do Carandiru, 80% dos detentos que estavam lá trabalhavam desde criança, então não é a questão do trabalho infantil que vai livrar a pessoa da criminalidade, é o tipo do trabalho que vai me livrar, o meu direcionamento. Eu, com 14 anos, fui trabalhar no autoelétrico, comecei a fazer trabalho como aprendiz, tive um contrato de trabalho como aprendiz, que é liberado no Brasil a partir dos 14 anos do trabalho, a partir de aprendiz. Perdi o salário no primeiro mês, o Rui, fiz uma ligação errada numa caminhonete de um feirante lá, chegou uma caminhonete toda enfunhanhada, não tinha lanterna, tinha aquele famoso selê de bim, não sei se vocês já ouviram falar, é um bloco ótico do farol, quando queima, queima tudo. E aí, era um japonês, o dono do autoelétrico, eu queria ser engenheiro eletrônico, e eu enchei no saco do meu pai, meu pai não queria, meu pai queria que eu ficasse estudando, enfim, ah, pai, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, fizemos um contrato como aprendiz. O pai dele era advogado, viu? Aí, fui lá, todo empolgado, ajudando, se eu já não sou grande agora, imagina eu com 14 anos, né? Aí, chegou o caminhonete do feirante, eu todo empolgado, lá, primeiro carro que eu ia cuidar, o carro não pegava, aí eu falei, olha, quando não pega, inverte os polos da bateria, nós vamos fazer uma ligação 48 volts, que o carro ali tinha duas baterias de 12, eu ia ele pegar mais duas de 12 e ligar os polos invertidos, e o carro ia acelerar, né? A parte elétrica ali, só que ele falou, cuidado, não acenda nenhum farol que vai queimar, Não acenda nada, eu falei, pode deixar. Mano, estava ali, muito tempo, o carro ligou, estava esquentando, nada acontecia, aí eu dentro do carro, comecei a olhar um botão no painel, olha que botão simpático, eu não imaginava que aquele botão era a iluminação do carro inteiro, parecia um cinzeiro, sabe? Ai, na hora que eu puxei, foi embora, eu ganhava aqui 200 reais, aí o japonês começou a me tirar, isso é uma tensão, eu já fiquei desesperado, porque o dinheiro para arrumar aquilo já era muito mais do que eu ganhava, eu ganhava quase metade no salário mínimo, mas enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não existe insensibilidade do outro lado para quem analisa, para quem estuda, para quem olha esse tipo de questão do trabalho infantil, somos seres humanos que passamos também por situações similares, o que se busca e deve se manter, ao meu ver, sempre é a manutenção, sempre é a continuação e o elenco de critérios, de critérios para que sejam concedidos benefícios, porque nós estamos falando de seres em formação e a gente, mesmo adulto, quando a gente às vezes toma um tranco e vê que a vida é dura, a gente fica desiludido, imagina para uma criança tão nova já ver que a vida, a gente sabe, a gente é o que a gente tem, a gente tem que trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa, senão não vou poder ter escola, não vou poder ter lazer, então é sobre essa ótica que eu gostaria que vocês saíssem daqui e pensassem sobre o assunto. Eu queria agradecer a oportunidade de eu poder estar aqui conversando com vocês, ao nosso presidente Marcos da Costa, ao querido diretor do Departamento de Cultura e Eventos, ao pessoal do Cultura que aqui está, à minha querida amiga Ângela Taca, que está aqui também na plateia me prestigiando, é Guilherme o seu nome, ao Guilherme que foi meu aluno, que está aqui já um doutor hoje de sucesso, obrigado a todos os senhores que estão nessa plateia também, e me coloco à disposição nesse momento. Obrigado. Obrigado.